e agora nós vamos colocar o nosso portão de vidro aqui ao lado do nosso muro de vidro e do nosso portão da garagem mesmo procedimento dos outros vamos em parede parede cortina mesma coisa selecionamos uma parede cortina vamos editar tipo vamos configurar aqui a nossa parede cortina da mesma forma que as outras eu já configurei uma para adiantar também o processo eu vou pegar aqui já configurada uma que eu chamei de portão casa container e vou mostrar aqui como é que eu configurei deixei em vidraçada porque eu quero dessa forma para nós então aqui já deixei como estava também deixei como estava aqui em 500 coloquei um montante aqui nos montantes secundários verticais coloquei um montante retangular interior de 30 milímetros deixei um montante aqui mais grosso agora tipo de borda 1 50 por 150 porque é um portão vai ficar abrindo e fechando né o tipo de borda 2 também de 50 por 150 aqui nos horizontais deixei aqui nenhum deixei o tipo de borda 1 e 2 também de de 50 por 150 por 150 tá para ficar mais robusto nesse caso aqui então aqui também vai até o piso no piso da da calçada que tá menos 005 né e a altura dele 1,80 que é a mesma altura total aqui dos muros laterais e a mesma altura do portão da garagem e aí vamos colocar aqui o nosso porta e aí vamos ver aqui na fachada sul se deu certo deu certo tá na altura certa e aqui o 3d também tá certinho e o nosso portão e o nosso murinho tá bacaninha aqui né e aí o nosso portão da garagem e aí agora vamos a partir para arrumar a nossa casa contêiner